O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu te esconde, é a minha, é o meu primeiro. O que eu te esconde, dessa informação, eu te esconde, é uma aquarela, refletindo a todo o povo. Desde que isso, matem a estrela, para a menina, amada terra, vem de lutar, lutar, vencer. És forte, de força a vida, onde eu hei de ser. Para a menina, amada terra, vem de lutar, lutar, vencer. És forte, de força a vida, onde eu hei de ser. O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu hei de ser. O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu hei de ser. O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu hei de ser. O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu hei de ser. O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu hei de ser. O que é crente de volta é o meu, tanto bom que eu hei de ser. És forte, de força a vida, onde eu hei de ser. Música Corre Vai cantar por etapas, isso aqui não acerta a música, não? Acho que não, não acerta a música, não Tá, forte eles, ó Beleza, olha lá Todo mundo, bandera, 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 bandera Música 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 Música